Música 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 Obrigado! Obrigado! Saúde! Vamos lá. 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 . 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 Perdemos o objetivo tarde. Vamos ao objetivo Alpha. Vamos ao passo a passo. O que é isso? Estamos quase lá, mas o inimigo tem a vantagem. Temos um objetivo bravo. Temos um trem blindado a caminho. Nosso trem blindado chegou. Temos um trem blindado a caminho. Temos um trem blindado a caminho. Feindliche Sturm, Soldat! Da drüben ist... Arriveder. Temos o objetivo Alpha. Vamos lá. 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 Vamos lá.